A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas de Santa Catarina assinaram nesta terça-feira o Termo de Cooperação Técnica para a Realização de Contratações Compartilhadas. O termo permite que os entes participantes compartilhem as atas de registro de preço que são utilizadas na contratação de bens e serviços por meio de licitação. Nesta modalidade, as empresas assumem o compromisso de fornecimento de bens e serviços a preços e prazos definidos previamente em contrato. Com o Termo de Cooperação Técnica, será possível planejar em conjunto as compras dos órgãos e poderes de forma a garantir mais economia e agilidade nos processos de licitação. No momento de sérias dificuldades financeiras, em momento de escassez da renda pública, nós vamos então objetivar, nós vamos então sistematizar, nós vamos então facilitar e vamos, com olhos mais atentos, estabelecer determinadas modalidades de contratação. Essa iniciativa traz não apenas a economia e a agilidade, mas enfim, a tendência é que com essa iniciativa a gente tenha mais transparência, uma melhoria considerável no processo de compras e com isso a gente consiga comprar não apenas por um preço melhor ou condições mais vantajosas, mas a tendência é que haja uma melhoria na qualidade dos produtos adquiridos. As compras compartilhadas, elas já são um sucesso em diversos órgãos públicos e esse termo que nós estamos firmando hoje, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público de Contas, vai fazer com que nós tenhamos mais economia de recursos, porque nós podemos fazer compras em escalas maiores e podemos compartilhar também expertise. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, o planejamento das compras em conjunto possibilitará economia para todo o erário e representa uma importante inovação com inúmeros benefícios. O parlamentar destacou a troca de expertise entre os órgãos e poderes e a maior celeridade nos processos de licitação. Nós vamos ganhar em tempo, vamos ganhar na qualificação técnica, como aqui mencionou com muita precisão a doutora Sibeli, porque uma qualificação técnica no momento em que você busca a padronização de um simples objeto comum aos poderes, que é um copo, por exemplo, ao tempo que nós temos essa padronização, nós já vamos evitar que neste item nós tenhamos um recurso, questionando a qualificação deste item, então nisso também ganhamos, além de preço, é claro.